Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Dia 8 de dezembro de 2022. Hoje é dia do camelo, dia da águia e também o dia do peru. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a minha amiga Fabiana, aí da Cravo da Sorte. Então quem tiver afim de baixar o aplicativo aí da Cravo da Sorte, é só ligar aí para minha amiga Fabiana aí no 329-8837-0046. Tá aí ó, camelo, coelho e elefante. Terninho bom, né? E um abraço especial para o meu amigo Santos. Então é sempre bom julgar a melhor valendo o Duque aí para salvar. Ainda coloquei o, ontem mascou aí o porcão, né? Então tá aí a 0369. Tá aí algumas centenas boas aí para amanhã, ó. Já dei algumas viradinhas aí de amanhã. Acho que essa 479 do peru tá boa. Essa 910 do burro também tá boa, né? Ou a 109. Leão aí com a 864. Porco aí com a 772, porque deu duas vezes, ontem a 722, né? Ou então de repente uma 277 do peru, né? Essa 616 também da borboleta. 389 do urso. 396, ó, 693 aí do viado. E o camelão aí, pode ser com a 132 ou a 231, né? Vamos ver se a gente já começa aqui, entra aí com chave de ouro. Forte abraço a todos aí. Bom dia e boa sorte! Cheers!